Vou fazer um ninja agora. O meu gajo não sabe ver livros. Sempre com sede. Não, não lhe vou meter fumador. É um gajo que corre e é ninja. Preciso comer mas é glutão. Analgésicos. Ansiovítico. Raquel. Prima dos corros. Putona. Ainda não saí daqui já estou com várias cenas. Raquel Putona. Raquel Putona. Presente. É um ninja eva. Queres algumas coisas? Não. Eu vou meter aqui no chão algumas coisas. Ou senão eu não consigo ver mais nada. Tem um chato ganho aqui e não viste. Ainda não fui. E as babas. Por acaso não tem para ai babas. Se calhar tem as babas ai dentro. Vai lá. Tem. Oh tem uma arma. Espera ai. Não tem. Não tem nada. Oh. Tem uma pistola. E as babas para a pistola. Ok. Então pega. E dá para levar coisas nesta malva. Eu vou meter aqui coisas. Olha. Eu vou meter o kit de primeiros corros e essas coisas nesta malva. Ok. Ok. Sim sabemos que estão aqui. Pronto. É uma faca de merda mas vou levar. Cariadas. Para ver a zona que estamos. 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 Não há uma zona acima. Temos uma casa aqui ao lado. Temos aqui um carro fora Mas eu acho que o carro é mau Vai fazer bem barulho A não ser que já tínhamos uma base feita Para chegar com o carro e proteger tipo a base Dos zombies Eu queria só ver a mala de carro Pio, mala Saquete de sementes Agricultura avançada Isto era de um agricultor Olha esta casa tem muros altos Aqui Queres ficar aqui? Já temos o carro aqui e tudo Já Estava a casa mesmo Para este lápis vou já marcar Como casa Não usamos é o carro por enquanto Até fecharmos isto Né? É também como E a mala do carro Aguenta bué das cenas 98 Vou deixar a shotgun no chão Fecharia isto também Não consigo Usar a shotgun Vou deixar aí no chão Espera aí Aqui de lado Espera aí Aqui de lado Será que dá para abrir isto? Não Eu já vi o porta-luvas Tinha umas bandagens e assim Ok Vou meter coisas aqui também na casa Já que vamos ficar por aqui né? Acho que sim Acho que ficamos já nesta casa Olha vou meter comida Não Meti a mala Vou meter a mala com coisas ao pé da shotgun Sabes que a gente nem jogou tipo aí 80% deste jogo Dá para ser mecânico Dá para fazer boas cenas E a gente não consegue É dá para fazer boas cenas Nós nunca conseguimos ainda Quer dizer Eu vou deixar isto dentro da mala do carro Para ser mais fácil o acesso Deixa a mala do carro aberta Ok Eu estou na casa diretamente ao lado Do lado esquerdo Ok Vou deixar a minha arma Eu já vou tear A minha gaja é mais ninja É mais difícil de ser vista Para que não tenha a arma Ok Eu estou a deixar coisas na mala do carro Não sei que eu trouxe uma bravata Diz Tem uma panela Eu vou levar para aquecer a água Também tenho aqui uma panela Quanto mais haver melhor O flash Ai tinha um zumbi aqui dentro Pega a garrafa d'água Morre Pronto Foste para a casa da frente? Não, não Ó vato Saltaste um muro grande então? Claro Mas deve ser melhor Eu não saltei Dei a volta Para ver se havia tipo cenas Não estás nesta É isso Cadê? Está tudo fechado Não te vejo Eu estou aqui dentro desta Eu acho Deve ser esta Então eu já venho Vou lá da frente Pode ser? Pode ser Pode ser Vistas Nada de jeito E esta zona está bem calminha Com a binária avançada Por acaso já está bem calminha Comparado aos Começos que tivemos Que temos tido Olha Fazer uma Uma cena Para vestir Bacana As casas também são melhores Nesta casa já estou a ouvir uns zumbizinhos Podem estar dentro da casa Cuidado Já 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 O que é que têm de fazer neste jogo supostamente? Sobreviver Criar uma base E cenas assim Sobreviver aos zumbis É um jogo apocalipse zumbis Eu não consigo beber água da torneira Ah já está Não tenho uma casa nas traseiras E nem tenho uma casa diretamente à lá desta não Vívoro de mecânica Mecânica? É com os livros que aprendemos as coisas, né? É Sim Sim, sim Ele fez barulho Ele estava batendo numa porta Como é que não vem a ninguém? O ninguém já está com um bocado de calor Mas eu não vou remover esta roupa Esta roupa é melhor Ela que aqueça Desconfortavelmente quente Sendo aumentada Ligaduras Estás nesta casa, né? Não sei, mas eu ouvi passos Tem portas abertas Já estás aqui Ah, então sou eu Eu vou entrar só para beber água Eu acho que não tem Botei em baixo tudo, mas Ei, tem um zumbi cá em cima, eu acho Está ouvindo bater na porta Basta 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 Pipocas instantâneas Corruas Cerveja Fresca Acho que é, deve ter um zumbi para aí que eu também estou a ouvir Já está aqui Eu vou entrar no zumbi Eu vou entrar no zumbi